Diretamente é, restante Love Facts É o WG Splat Funk, tá bom? É o GM, o beat, e placar no mais um E placar no mais um Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que escoram Daqui debaixo segue só lembrança Se foi no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chuveiro na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Você sabe qual é a hora, vem na noite virar dia Nós tá por aí a sombra na madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Lá foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível você Hoje nós toca as carenadas, sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a mágica no passar O medo segue os sonhos, então só acredita Na frente se oponham, viver do que imagina Hoje nós passa, ela olha, furando a bolota, picada, maloca Não quer sair de cima, abraça de Dom Perrier Por favor, deixa a nós viver Muitos quer ver se parecer Faz o brinde que nós venceu, ae Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Dança Não é só te ver em Deus, meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Agora os shows notados, a gente entupida Nós tem que embaçado, travando a mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho pra deixar os menor playboy Lembre da nossa infância de vício e muito sofrida Eu com uma velhinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia Vi um amigo muito jovem no caixão do eu Por isso não contei com a sorte, sempre contei com Deus Sempre contei com Deus Abre os pés de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança